Prima de cara, sistema tem dois caras que Para encarar a massa, em vez e ignorar o que eu choro Por amor de Deus, você não crê, nada que me jora Nada que me jora Hoje eu com esse nome, nunca imaginava Nunca passou a fome, imagina se passava Espresso que tu mori, claro que já passa Dibli e bebido aqui, suje de maio não é que acaba Sem estresse com guerra, talvez só paz, ainda mais E é masqueada, no mundo é sujo Tudo que de maio é foda, puta droga na strada Quatro horas Sem estresse com guerra, talvez só paz, ainda mais E é masqueada, no mundo é sujo Tudo que de maio é foda, puta droga na strada Mamãe, já buflava-me o dia da manhã 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 Onde quem tu vive, tudo tu acontece Quanto é sobrevivi com aquilo que eu mereci Perdi, acredite, sou para mentes que primeiro vence Moral para-riva, ainda nada estou perdido Para masque, para o problema, ele irá ligar o que eu desiste Para masque, o pisar merda, lembra, ele dar desprete Mano, eu estou a ver, mano, esse beijo O dia me deixa mundo para Deus, é meu mundo triste Degradado, desgraciado, de outro lado O rádio está vlado, destinerado, sem preto e picado E, G, sem preto e picado Para masque, um pedifício, anjo está na str Presto tempinhas de olhagem, mas para ser assim Gente, sonho de miséria, doem de amargura Tu gasto, sempre em guerra, julgo sem pita por dor E a rei é mais um risco ou guia, mais um fogo Doem nu e cru, é mais um rei em captura É mais um bala, guia voa, esquece a vida de branco Que ele veja um mano e manda um caso para amuflar a justiça Sem tempo explica, mano, está limpa mano Mírias está bem julgando, PCP está bem culpando E a rei é louto lei, esse posto é protegendo Isso que inimigos está passando a vida, está fudendo, filho Olha na janela, era cinderela Gente, tela, vida é bela, vira aquele cadera, sai lá Bem-vindo anos, mundo, xinto e sono de miséria Um sono e profundo, água nasceu, ilumina a terra E... Sendo estresse, guguera, talvez o paz, ali na mais E... é mais que a... No mundo é sujo, tudo que ele mata é foda Puta, droga, na estrada, quatro horas Sendo estresse, guguera, talvez o paz, ali na mais E... é mais que a... No mundo é sujo, tudo que ele mata é foda Puta, droga, na estrada, quatro horas Mamãe já buflava, veio o dia da manhã Mamãe já buflava, é o dia da manhã Mamãe já buflava, é o dia da manhã Mamãe já buflava, é o dia da manhã Mas lutei, mas bucrei, já bucei Malho bem, já bucei que é Realidade sim Tudo digra dentro, se tudo isso a gente vale Tudo isso, tem as de coisa, quem pôr lhe fala A nos tá passa, nada muda, sempre a mesma merda Hoje a na estrada, que tamo da rua é problema Nhamã no PMC, G, Piquenote Revida, flingas, tem melhor, não tá aqui na rua G, desconsigui o delto, Piquenote, digra Sem pensar na manhã, alto lá, tirando a rua Puts, vegetais, eles que brinca com o pistola Mano, em covoi, niggas, que o caralho diga Pita, que pato roda, vaginato, hoje a guita A pita, guita, um de dois, que se escrica No único áudio brinca, que das guinam, um seringa, niggas Sentir com os filhos, não crescimos, seja muito o dia Reba no nos meio, cabeça por sasqueio Engraja com o sasqueio, aquele porrava no nos meio Dinheiro é fora, que tu puxa a corda, claro Mãe droga é fora, trans e tudo que é esse pecado E quanto mano, pega dope, larga, pega dope, larga Hoje, hoje no street, gita, pende dope E quanto mano, pega dope, larga dope, pega dope Hoje, hoje estou com pa dope, no coque, no covoi Mãe paz de verdade, nem o guito que eu te cumpro Mãe live fora, o que? Ou será que um bacanado? Mãe pedo tem a zero, ririrar e leve, puta Mãe vida é puta, não tem guita, mou calo Sem stress, cogera, tem peso paz, ali na maia E é masquiada, no mundo é sujo, tudo que é de maio é foda Puta, droga na estrada, caturada Sem stress, cogera, tem peso paz, ali na maia E é masquiada, no mundo é sujo, tudo que é de maio é foda Puta, droga na estrada, caturada Mãe já buflava, é o dia da manhã 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 Oh bro, é masquiada Ei, é masquiada Oh bro, 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 é masquiada Bebe, é masquiada 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 É masquiada